Campo pesado, gramado escorregadio, bola molhada e você ligado na EA Sports para todas as emoções daqui a pouco com bola rolando. Eu sou o Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro está aqui comigo para comentar todas as emoções do jogo. É dia de estreia, é dia de pontapé inicial desses times na fase de grupos da Comebol Libertadores. É São Paulo contra o Barcelona de Guayaquil. Vilani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta para o jogo. Metro a metro, do ataque. É agora, olha o gol! Para fora! Bomba! Mas sem precisão, Caio. Vilani, dali não é força, é jeito. Passou perto, mas desperdiçou uma grande chance. Ele vai ganhando o metro, vai ganhando o campo. Afasta mal, a bola cruzada, a bola segue viva na área. Morre a jogada, não souberam aproveitar. Ortiz. Vão descendo, ganhando o campo. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Vai avançando com a bola. Que bola enfiada! Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Defesa aliviada. O lance era perigoso. Perde a bola na dividida. Se levantar a cabeça, tem opção. Ô Caio, fala sério. Será que alguém um dia vai bater os recordes do Rogério Senna no São Paulo? Não, não vão bater. Foram 25 anos jogando como profissional no clube. 1.237 partidas e 132 gols como goleiro. É difícil até de chegar perto desses números. Sem chance para a marcação. Sai o cruzamento. Vem para a área. Perdeu, perdeu, perdeu a posse. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. Para fazer o gol. Bateu a carteira dele no último instante. A defesa fica com a bola. E ele bateu. Bem no lance. Pega o goleiro. E a bola sai pela linha de fundo. Escanteio. Chance para desempatar o jogo. Atenção. Bateu. O goleiro vai firme. Sem sobra. Vilani, os números refletem bem o jogo. Os dois times estão com dificuldades de criar chances de gol. Finalizar. E isso explica esse 0x0 no placar. Tomara que o nível da partida melhore. Arbitragem indica. Mais um minuto de bola rolando. Aparece bem para bloquear a finalização. Escanteio cobrado na área. Afasta, arrepia o escanteio. Está aí. Final do... Bola rolando aqui no estádio Olimpíque. Vamos nessa. Segundo tempo. Segundo tempo. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. O jogo parado é falta. Já tem pressão pelo cartão. Avança, conduz. Uma boa. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Vem na batida. Voa para fazer a defesa. Foi bonito. Cobrou na área. Tentou a virula. Pegou o mal. A bola vai para fora. O gaio. Acho que ele abusou um pouquinho, Vilani. O movimento mais simples seria mais fácil de fazer. O movimento mais simples seria mais fácil de fazer. Consegue interceptar o passe. Está ligado, né, meu filho? Arrisca o passe nas costas da marcação. Que defesa! O técnico resolve mexer no time. Escanteio. Está na área. Jogada limpa na bola. Que enfiada de bola no ataque. Ele defende sem problemas. Falta, claro, o árbitro apita. Os jogadores partem para cima do juizão. Foi bem. Interceptam o passe. Acaba com o ataque. E eles vão descendo para o ataque. Vai tentar armar o contra-ataque. Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Tome, pressão, corta o passe e segue no ataque. E o goleiro fica com a bola. Parecia ter perigo ali. Veio mansa, no entanto. A chance era boa, de cara. Mas a finalização foi péssima. Ele vai ganhando o método, vai ganhando o campo. 35, segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. Opa! Valeu a intenção. Arriscou o voleio, mas isolou. Sem perigo. Sem perigo e sem direção. Mas pelo menos não teve medo de tentar. Jogo de muito equilíbrio. Segue empatado. Só faltam 5 minutos. Instantes finais no campo inimigo. Está empatado. Será que dá para ganhar? Afasta o goleiro. Afasta o perigo. E a chapa esquenta. Foi falta. A arbitragem deixa o jogo seguir. Aplica a vantagem. Subiu a placa. Mais dois. Para fazer. Para desempatar. Impedimento. Tinha chance de marcar. Não fosse a maldita pressa. Envia a bola. Bota para correr. Mandou para o gol. Salva a defesa. Caio. E essa é para comemorar como o gol. Vianni salvou o time. Bloqueia a bola. Apita o árbitro. Jogo empatado. Barroa. Amor. Lá. Amor. Arroa.